Vamos falar mais um pouquinho sobre modos? Oi, eu sou o Daniel Chermo e acho que estava para todos os de hoje. Bom gente, muito obrigado primeiramente pela participação na transmissão ao vivo de ontem, que foi a quinta do conhecimento, só que essa quinta não poderia estar ao vivo, né? Então transferi para terça-feira, mas quinta-feira que vem provavelmente será na quinta-feira mesmo, né? O quinta-feira do conhecimento. Tem o solteiro do pedal, do Blues Driver, então fica de olho aí, né? Lá no link, na descrição, tá o link na descrição, ficar de olho foi boa, né? Mas vai lá na descrição que está lá o link para se cadastrar para o sorteio do pedal. Temos o nosso curso do Guitarra para Todos para Iniciantes, o link está na descrição. WhatsApp e contato, através de e-mail também estão lá, o e-mail e o WhatsApp estão lá na descrição também. E também o link para fazer o teste para descobrir o teu nível musical também está na descrição, beleza? Então não esqueçam disso daí que é bem bacana. Bom gente, falar sobre modos é sempre um lance muito complexo. Por quê? É passado para a gente que a gente precisa aprender um monte de coisa, que precisa pensar de forma escarafobética para os modos, sendo que na verdade não precisa tudo isso. Uma coisa que eu uso para mim, e eu particularmente acredito que funciona muito bem, é realmente focar na escala maior e seu campo harmônico. Por exemplo, uma situação que eu toco um Dó e depois um Si Bemol Suj, né? Aqui é um Dó com Nona e com Sexta e um Si Bemol Suj. Uma música modal, né? Como é que eu improviso nessa situação aqui? Eu penso da seguinte forma, o Dó vai ser o primeiro grau de alguma escala, né? Digamos assim, no caso da de Dó. Então para esse Dó eu penso a escala de Dó maior e o seu campo harmônico completo para fazer o quê? Para fazer os arpejos, para criar intenções, fraseadas e tudo mais. E no Si Bemol Suj, que é um acorde dominante, né? É um Si Bemol com Sétimo, em poucas palavras. Eu vou pensá-lo como dominante, ou seja, o quinto grau de alguma escala, tá? E, portanto, ele vai ser o quinto grau da escala de Mi Bemol. Então no momento que eu estou tocando Dó, a de 9 com Sexta, né? E o Si Bemol Suj, opa! Eu vou tocar a escala de Mi Bemol, tá? Então para o Dó, escala de Dó. E olha como funciona, eu não vou nem tocar o acorde, nem com gravação nenhuma. Mas simplesmente dois compassos para o Dó e dois compassos para o Si Bemol modal, no caso, né? Um Dó Jônio e um Si Bemol, no caso, o Mixolídio, tá? Que é o Si Bemol quinto grau da escala de Mi Bemol. Portanto, eu vou pensar de forma de escala. Escala de Dó para Dó e escala de Mi Bemol para o Si Bemol. Então, três, quatro. Mi Bemol. Dó. Dó. Sacaram? Então, essa é uma maneira, uma dica muito simples de poder passear em termos de modos de forma mais simplificada. Inclusive, os apedes. Então, por exemplo, eu estou em Dó e posso usar o campo harmônico inteiro como intenção de fraseado, né? Então, eu estou aqui no Dó, né? Três, quatro. É, perdão. Aí, eu fui para o Si Bemol. Aí, eu vou pensar no campo harmônico de Mi Bemol e os seus, enfim, tudo que envolve o campo harmônico de Mi Bemol, né? Depois, voltei para o Dó. Essa é uma maneira de pensar modal. É a minha maneira, a maneira como eu apliquei e consigo tocar modalmente dessa forma. De forma mais simplificada. Sem pensar muito em Jônio, Dó, Frídio, Lídio e tal, não sei o quê. Só que é importante saber, obviamente. Mas, para um primeiro momento, para quem está entendendo o funcionamento desse sistema, é legal de simplificar a coisa para tentar atingir depois o conhecimento mais profundo, né? Então, eu gosto muito de simplificar o estudo musical para depois entender a parte profunda, né? Então, não adianta querer dar caviar para alguém comer. Se nunca comeu, vai comer aquilo. Ah, o que é aquilo? Eu nunca comi caviar, né? Então, eu vou preparando, digamos, a pessoa para receber, para melhorar o seu paladar ou, enfim, incrementar o seu paladar para descobrir coisas diferentes, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Espero que gostem. É uma dica rápida, tá? E é isso aí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.